Em homenagem ao centenário de Porto União, apresentamos Um Dia na Nossa História, com notícias que marcaram época até os dias atuais. Foram os tropeiros que definiram os primeiros caminhos pelas terras altas de Santa Catarina, ainda no século XVII. Transportavam animais de carga criados em grandes instâncias na Argentina, Paraguai e Uruguai, que cruzavam o Rio Grande do Sul para as feiras de gado em São Paulo. Desse modo, o sul do Brasil, principalmente os pampas gaúchos, era formado por um imenso rebanho de considerável valor comercial. Por onde os tropeiros passavam, surgiram alguns povoados. Muitas vezes, os tropeiros tinham que esperar os rios baixarem suas águas para conseguirem seguir viagem ou descansarem com suas tropas. E por isso, construíram pousos e ranchos, dando início às primeiras localidades. Além disso, os moradores precisavam de ferramentas e outros itens básicos de sobrevivência que não eram produzidos na região, como sal, açúcar, tecidos, entre outros produtos. Assim, algumas rotas surgiram sempre com a finalidade de encurtar as distâncias. A principal rota que fez surgir o povoamento onde se localiza o atual Porto União era chamado de Caminho de Palmas e Caminho das Missões. O trajeto partia de Campo de São Borja, seguia por Palmas das Missões, Chapecó, Chancherê e Palmas, onde se dividia, um lado seguia por Guarapava até Ponta Grossa e o outro pelo povoado de Porto União da Vitória até Palmeira.